A CIDADE NO BRASIL Não tem pra onde ir E ele passou por muitas cidades Primeiro ele passou por uma que era toda feita de vidro E depois ele passou por uma que era feita de fumaça E tinha até cidade que era invisível Mas o que interessa aqui, neste momento É que ele chegou numa cidade que estava inteiramente destruída Evidente que não era destruída como hoje em dia Que tem bombas atômicas e aviões Mas era mesmo assim inteiramente destruída Ele explorou aquela cidade Explorou cada milímetro Cada pedacinho Cada coisa pequenininha Pequenininha E lá Lá ele descobriu Um túmulo E dentro do túmulo Estava a mulher mais linda que ele já tinha visto Ela tinha um cabelo ruivo como fogo E a pele alva como a neve O nome da mulher E a história dela estava escrito no túmulo Era Helena E a verdade é que a terra tinha sido destruída Por culpa da Helena Um rei desejou muito Helena E resolveu guerrear com outro rei Que também desejava muito a Helena E por causa disso A Helena, ao ver a terra destruída Resolveu Mas era linda a Helena E o homem Amou Helena Assim A primeira vista Amou Amou de verdade Mas tinha uma questão E a questão era fundamental A Helena em questão Estava morta Morta E ele pensou Ele falou Eu daria tudo Eu daria tudo Eu daria tudo Para ter Helena Pelo menos que fosse assim Um dia Não, um dia Uma semaninha Uma semaninha Eu daria qualquer coisa Por Helena Nesse momento Nesse momento Ele viu surgir no horizonte Uma figura Um tanto estranha Branca Alfa Langueda Era a morte Eu sou a morte Eu posso trazer Helena de volta Se comigo fechares um acordo Você e Helena passam uma semana Juntinhos E depois Seguem comigo Para o limpo O menino pensou O viajante pensou Ele resolveu até fazer umas orações Ele fazia assim Senhor, senhor O que eu vou fazer Ele é tão bonita Ele é tão bonita Eu queria tanto ficar com a Helena Mas depois ir para o limpo É muito difícil Mas é lindo, lindo, lindo E de repente Uma semana vale a pena Nem que fosse a Cheryl Stone Sim Não Sim 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 Eu fecho o acordo Que seja eu fecho o acordo Uma semana eu fico com a Helena E depois Eu vou com você E levo ela Para o limpo Eles ficaram Três dias Dois dias Três dias Quatro dias Quatro dias Chegou o quinto dia Chegou o quinto dia E eles lembram que a morte Vinha a buscar O sétimo dia E ele ficou com muito medo Muito medo E como ele era de fugir E eles resolveram fugir Para qualquer montanha Para qualquer vale Para qualquer lugar E eles fugiram Para o lugar Que encontrou Um judeu Especialista em cabala Chamado Isaac O viajante em questão Contou para Isaac Qual era o drama dele Isaac ouviu E disse Eu talvez tenha a solução Se você fizer um boneco Exatamente igual a você E outro boneco Exatamente igual a Helena Talvez E só talvez Que vocês enganem a morte Ah, então O que a gente está esperando? Por favor Uma cabeça Uma cabeça Igual a minha Ah, uma cabeça Numa cabeça Igual a Helena Braço 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 Perna 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 Pronto O boneco em questão Era exatamente igual Ao viajante E a boneca em questão Era exatamente igual A Helena É evidente Que somente um boneco assim Não enganaria a morte Para que ela possa ser enganada É necessário que você Corte metade da sua alma E coloque no boneco E também Metade da sua alma Coloque no boneco Metade da alma de Helena Coloque no boneco Então O homem Pegou um punhal Dividiu a sua alma Colocou no boneco Também pegou um punhal Foi a ver Helena Dividiu a alma dela Ao meio E colocou no boneco Ele esperou Esperou A morte em questão Veio Ele levou os dois Muitos É evidente Que a nossa história Pudia acabar aqui Mas a verdade é que Enganando a morte Ele e Helena Ficaram juntos Por dias Meses Anos Então Uma doença Ainda mais grave Se instalou No coração dele Mais grave Que o medo da morte A doença Chamava Tédio Um dia Helena saiu da casa Andou Até o penhasco Que estava de fronte Para o mar E Naquele momento O homem sabia Que a morte Perceberia Que foi enganada Ele se achegou A lareira Tomou um excelente Vinho Fumou seu último Cigarro E como Goethe Disse as últimas Palavras Luz Luz Mais Luz Prepara sua cena E venha participar Porque gente Foi feita para brilhar Cigarro Cigarro O Sonho Do